E a hidrelétrica de Itaipu produziu, em 2015, mais que a usina de Três Gargantas na China e voltou a assumir a liderança mundial em produção anual de energia elétrica. Itaipu tem ainda outra marca histórica. É a maior produtora de energia acumulada limpa e renovável do planeta, com mais de 2 bilhões de megawatts hora desde que entrou em operação em maio de 1984. A hidrelétrica é responsável pelo abastecimento de cerca de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 75% da energia consumida no Paraguai.